Boa noite, crentes. Boa noite. Graças e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deixa eu ver aqui. Coisa mágica é isso aqui. Sem fio. É isso. Gente, é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Tiago, sou lá da Igreja Pisteiro do Guaradois. Sou um dos pregadores lá, não sou um dos pastores. Por isso eu estou sem terno, sem gravata, né? E ensino na escola dominical e etc. Fico muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. Deixa eu ver o que mais. Quero agradecer o convite, já falei isso? Bom, eu quero que vocês abram a Bíblia em Atos, capítulo 17. Está todo mundo conseguindo ver ali o slide? Pode, todo mundo consegue ver? Eu não estou atrapalhando ninguém, não, né? Amém. Está atrapalhando? Eu não estou atrapalhando. Estou atrapalhando alguém? Eu vou usar bastante aqui o estroço. Atos, capítulo 17. O Matheus, quando me convidou, ele disse que a pegada, assim, nos temas, né? Seria algo bem mais apologético, né? De defesa da fé. Então, esse texto aí, Atos, capítulo 17, ele é fundamental para a apologética. E o texto também, o texto base do acampamento, né? 1 Pedro 3, 15. Também é outro texto fundamental para a apologética. Então, olha só. Atos, capítulo 17, do verso 16 a 34. Diz assim. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao areópago, dizendo, Poderíamos saber que nova doutrina é essa que ensina-se? Pois o que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os diatórios e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores ateliências, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que neles existe, sendo ele Senhor no céu e na terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, que porventura está tirando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, a graça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, os escarneceram, e outros disseram, a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Aribagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles, outros mais. Vamos orar novamente? Pai Santo, que o Senhor seja conosco nesse momento, que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para tudo que a gente for ouvir aqui, para que a gente possa compreender e, de fato, praticar a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma piadinha que diz o seguinte. Dois peixinhos estavam nadando, e aí eles cruzam com um peixe mais velho. E aí, o peixe mais velho cumprimenta os dois peixinhos falando, Olá, meninos, como está a água? Aí os peixinhos continuam nadando. E aí um vira para o outro e diz, Água? O que é isso? Bom, não é uma piadinha assim, engraçada, mas ela ilustra o nosso relacionamento com a cultura. Nós podemos estar tão imersos na cultura que nos cerca que a gente acaba não percebendo a influência que ela tem em nós. E aí a gente passa a adotar uma visão de mundo, a gente começa a imitar certas práticas, a gente começa a repetir certos discursos que não tem absolutamente nada a ver com a fé cristã. O texto básico do acampamento, como já falei, 1 Pedro 3,15, diz lá que nós devemos estar o quê? Preparados. Para responder todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. E esse preparo envolve algo que o apóstolo Paulo faz aí no texto que a gente leu. Paulo estava lá em Atenas e ele estava esperando Silas e Timóteo, os companheiros dele, chegarem de Bereia. E aí diz o texto que Paulo ficou profundamente indignado com a idolatria da cidade. Por isso, ele pregava nas sinagogas judaicas e nas praças para os gentios. Então, esses dois públicos, judeus e gentios. E quando a gente lê o livro de Atos, é muito interessante a diferença de pregação de Paulo para os judeus e para os gentios. Quando ele falava com os judeus, ele abria a escritura, arrasoava, argumentava, demonstrava pela Bíblia que Jesus era o Messias. Então, essa estratégia era apropriada para a cosmovisão judaica. Essa linguagem fazia parte do ambiente, do pensamento da religião judaica. Mas é interessante quando Paulo se move com os gentios. Ele não começa abrindo a Bíblia e já falando a respeito do Messias. O que Paulo faz? O que Paulo faz nesse texto? Primeiro, ele compreende a cultura na qual ele estava. Ele tinha conhecimento da cultura grega, tanto que ele cita dois poetas gregos aí, Epimênides e Arato, que está no verso 28, E como é que Paulo faz essa leitura da cultura? Ele faz o seguinte, ele sabe que o ser humano é o ser religioso. Ou seja, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A base, o sentido da vida, o sentido da existência é nos direcionarmos para Deus e refletirmos a Deus. Mas, como a gente sabe, por causa do pecado, que nós nos direcionamos ou buscamos a nossa identidade, o sentido da nossa vida em outro lugar. Nós não deixamos de ser seres religiosos. Mas, esse impulso de buscar algo maior do que nós mesmos, algo até que o pastor hoje de manhã mencionou, é direcionado para outra coisa. Em outras palavras, então, sem Deus, nós somos idólatras. Esse é o ponto da Bíblia. E aí, Paulo identifica como que esse aspecto religioso do ser humano está operando de forma idolátrica na cultura grega. Naquele contexto, eles adoravam vários deuses, tinham muitas estátuas lá. O nosso contexto é diferente, como a gente vai ver, mas é um tipo de idolatria também. E Paulo mostra que por causa dessa idolatria, os gregos estão tomando uma direção irracional. Como é que vocês podem adorar um Deus que vocês não conhecem? Isso não faz sentido? Então, deixa eu apresentar esse Deus que vocês não conhecem. E aí, Paulo mostra também um ponto de tensão que existe ali. Se os poetas gregos, se os seus poetas disseram que nós somos geração de Deus, como vocês podem imaginar que a divindade é feita de pedra? Como vocês podem se dobrar perante elas? Então, esse é o primeiro passo que Paulo faz. Primeiro, ele compreende a cultura na qual ele estava. E a partir daí, então, ele explica a visão de mundo cristã, a cosmovisão cristã, quais são os fundamentos da cosmovisão cristã? Criação, queda, redenção. Então, por exemplo, ele menciona aí a criação no verso 24. Olha só, dá uma olhadinha aí. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Pilar da criação, Deus criou todas as coisas. Pilar da queda, o ser humano quebrou o pacto com Deus e distorceu todas as coisas. Pilar da redenção, Deus vai restaurar todas as coisas. Então, ele menciona o pilar da criação. Mas, ele menciona também o pilar da queda, verso 29, quando ele cita aí a idolatria ali dos gregos. Sendo por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra. Ou seja, vocês são idólatas. Mas, ele menciona também o pilar da redenção, verso 31, olha só. Por quanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentro dos mortos. Paulo prega o evangelho traduzido para aquela cultura. Certo? E ele, inclusive, usa ali alguns produtos culturais dos gregos. São as obras dos dois poetas que ele citou. Então, qual vai ser o nosso foco agora? Vai ser no primeiro passo que o Paulo dá. Então, agora, a gente vai fazer assim um pequeno esforço para entender a nossa cultura. Cultura pós-moderna. Como é que o aspecto religioso do ser humano está operando na cultura pós-moderna? Para onde é que as pessoas estão se direcionando para buscar quem elas são, para dar sentido para a vida delas, para tomar suas decisões e etc. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar para a água que a gente está nadando. Então, por isso eu dei esse nome aí, a Ascensão Sentimental. É um easter egg aí com o Star Wars. identidade e moralidade pós-moderna. Certo? Então, a gente vai trabalhar esses dois conceitos aí. Como é que o sujeito pós-moderna está construindo a sua identidade e qual a visão que ele tem acerca do bem e do mal. O que é certo e o que é errado. Ou seja, moralidade. Só que para a gente entender o que é pós-modernidade, a gente precisa entender, então, o que é modernidade. Então, para isso, a gente vai precisar voltar um pouquinho na história. Então, vamos comigo junto aqui. Ninguém solta a mão de ninguém, ok? Bom, todo mundo lembra aí, né, lá no ensino médio, do... que do século V ao século XV, nós temos aí a chamada Idade Média, né, que é o período ali no qual a religião cristã tinha muita influência cultural. Então, por exemplo, a gente tem essa pintura aí do Cristo Pantocractor, né, que é o Cristo Todo-Poderoso, que é do século VI. As artes, nessa época, tinham motivos religiosos. Só que, em um dado momento ali, a Igreja Romana ganhou muito poder e aí ela começou a dominar várias esferas da vida humana, como política, ciência e até mesmo a arte. E, à medida que a Idade Média foi acabando, ali em meados do século XIV, começou um movimento chamado de Renascimento, que foi até, começou no século XIV e foi até o século XVI. As obras, então, o que foi esse negócio de Renascimento? As obras dos filósofos, dos pintores, dos escultores gregos foram sendo redescobertas e foram sendo valorizadas. Então, por exemplo, a gente tem essa pintura aí, né? Alguém sabe o nome dessa pintura aí? Exatamente, chamada de A Escola de Atenas, certo? A Escola de Atenas, de 1509, do pintor renascentista Rafael Sanzo. Então, o nome dessa pintura aí é Escola de Atenas. Para quem não conhece o Rafael, é esse aqui. E aí ele teve três amigos também, né? Dona Terra, Leonardo, o Miquelão. Ok. Então, olha só que interessante, né? O Rafael, ele não pintou um motivo religioso. O que ele pintou? Um monte de filósofos. E aí, no centro do quadro, olha só que interessante, no centro do quadro a gente tem o quê? Alguém chuta aí, sabe quem é? Aristóteles. Esse povo é estudioso. Exatamente. Platão e Aristóteles. Quem é quem? Platão está apontando para cima, por quê? Mudas ideias. Exatamente. Então, mudas ideias, era o que o Platão enfatizava, o que é verdadeiro, é o que é verdadeiro, é o que é muitas ideias, muitas formas, etc. E o Aristóteles, voltado com a mão para baixo, dizer o quê? Para o mestre dele. É o mundo da matéria. Não, o que importa é isso aqui, a gente é feito de matéria, então o que importa é isso aqui, certo? Então tem todo esse simbolismo aí no paro. Então, o Rafael, ele pintou aí os dois grandes representantes da filosofia grega. Só que, apesar desse interesse pela filosofia grega, os renascentistas, eles não queriam voltar para uma visão de mundo grega. Eles usaram alguns aspectos do pensamento grego para quê? Para trazer uma nova visão a respeito do ser humano. Uma visão que não dependesse de nenhuma outra autoridade. Então, não é a igreja, não é a palavra de Deus, não é Deus que devem dizer quem eu sou ou o que eu devo fazer. Nenhuma autoridade fora do ser humano pode dizer quem é o ser humano. Somente o próprio ser humano pode fazer isso. Então, o renascimento deu a luz ao chamado humanismo. Então, a gente tem esse desenho famoso, símbolo do humanismo, do renascimento, que é o homem vitruviano. Que é de quem? Leonardo da Vinci. Exatamente. Então, aí mostra a proporcionalidade do ser humano. Você vê que o ser humano está dentro desse homem, ele está dentro tanto do quadrado quanto do círculo. Aí parece que está, parece que o quadrado, parece que ele não está no meio. mas se você olhar o umbigo dele, ele está exatamente no meio do quadrado e também no meio da circunferência. Então, esse é um desenho bem famoso. Então, os humanistas, eles queriam o quê? Eles queriam se libertar da intensa opressão política e religiosa que acontecia na Idade Média. A religião começou a ser considerada um obstáculo para o pleno desenvolvimento das capacidades humanas. Então, a marca principal do humanismo é a noção de que o homem vai encontrar a sua realização plena não no relacionamento com Deus, mas na libertação de toda opressão. Por isso, eles abominavam a limitação de liberdade de pensamento, liberdade de ação, liberdade política, liberdade moral e liberdade sexual também. E aí foi assim, gente, que surgiu o primeiro grande ideal que vai percorrer a cultura ocidental até os dias de hoje, como eu vou mostrar. É re mesmo, né? Eu estava assim com a voz de Moisés. Então, o primeiro grande ideal que surgiu na cultura ocidental foi o ideal de liberdade. Esse foi o primeiro grande ídolo que os humanistas adoraram. Todo mundo está me ouvindo? Ok. Então, o que isso queria dizer? Que o ser humano é autônomo, ou seja, ele é lei para si mesmo. Nenhuma outra coisa pode me limitar. Eu sou senhor da minha própria história. Eu controlo o meu próprio destino. E aí foi interessante que junto com essa valorização crescente do ser humano e da liberdade humana, chegou também a revolução científica que foi ali do século XIV até o século XVIII, XVI até o século XVIII. Quem é esse sujeito aí segurando um telescópio? Galileu, Galileu, esse porra, glória a Deus. Certo? Então foi uma figura importante aí na revolução científica. Ele desenvolveu bastante as ideias do Copérnico 100 anos atrás, que falava que a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Então ele teve a revolução científica. E com os avanços da física, da matemática, química, biologia, astronomia, começou-se a pensar que o mundo era o quê? Uma grande máquina. uma espécie de relógio em que o funcionamento poderia ser compreendido usando somente a razão científica. Então, os humanistas, eles começaram a defender também que por meio da crítica racional, da pesquisa científica, da tecnologia, o homem poderia fazer o quê? Derrotar doenças, acabar com a pobreza, acabar com as guerras, tudo o que o afligia e o oprimia. Então ele poderia controlar a criação, controlar a natureza para satisfazer todas as suas necessidades e aumentar a sua liberdade. E aí surge o segundo grande ideal, o segundo grande ídolo que os humanistas vão adorar, que é o ideal de ciência. Ou seja, toda a realidade, o mundo é como uma máquina que funciona ali, determinada por leis de causa e efeito e elas podem ser descobertas pelo uso da razão científica e aí a partir desse conhecimento eu posso então controlar a natureza para o meu benefício. Então, por exemplo, em 1876 aconteceu essa feira aí, aconteceu na Filadélfia, lá nos Estados Unidos, uma enorme feira de exposição mundial chamada Exposição Universal ou Exposição do Centenário que era em comemoração aos 100 anos da independência dos Estados Unidos. cerca de 10 milhões de pessoas passaram por ali, incluindo o Imperador do Brasil, Dom Pedro II. 37 países estavam representados ali também, eram 250 pavilhões, esse daí que está ali na foto era o prédio principal que ocupava uma área de cerca de nove campos de futebol. Negócio enorme. Tudo isso para quê? Para as pessoas se deslumbrarem com as invenções, se deslumbrarem com o desenvolvimento científico. Então, por exemplo, o que foi exposto lá? Foi exposta a primeira máquina de escrever, a máquina de escrever Hamilton, certo? Então, essa aí foi a primeira máquina de escrever. Tem alguns aqui que nem sabem o que é isso. Uma geringonça também lá, uma geringonça que um escocês barbudão chamado Alexander Grambel chamava de quê? Telefone. Então, esse aí foi o telefone que o Grambel inventou. E aí tem até uma história que o Grambel falava ali nessa ponta pretinha ali, e a voz dele saía num pequeno alto-falante que tinha lá do outro lado do salão. E aí o Dom Pedro estava passando por ali. E aí quando o Grambel falou e o Dom Pedro ouviu lá, disse que o Dom Pedro chegou e falou meu Deus, essa coisa fala. E aí, então, ninguém tinha visto aquilo. E aí, claro, uma terceira invenção que tinha lá que, sem dúvida nenhuma, trouxe evolução demais para o ser humano, que foi o Ketchup da Heinz. Certo? Isso também foi apresentado lá a primeira vez. Então, assim, tinha várias outras invenções, mas o ponto é que todo esse desenvolvimento científico fascinava as pessoas. E é a partir do ideal de ciência, então, que começa a modernidade. Certo? Vai desde o século XVIII até o iniciozinho do século XX. A modernidade, então, é esse período em que esses dois ideais aí, ideal de liberdade e ideal de ciência, estão lado a lado, só que tem uma grande ênfase no poder da razão. Da razão científica de quê? De organizar toda a vida humana. E essa ênfase foi tão forte que os pensadores, os cientistas, os artistas, começaram a enxergar o ser humano também como uma máquina. Não existe Deus, não existe sobrenatural, o que existe é isso aqui, é o natural, é a matéria. E o ser humano é o quê? O ser humano é o produto de forças materiais, de forças naturais. E aí, um quadro que ilustra essa visão é esse daqui, alguém sabe de quem é esse quadro? Pablo Picasso, exatamente. Então, é nesse francês aí, gelém francês. Certo? Então, é interessante porque se você pesquisar sobre essa pintura aí, na internet, você vai ler que é uma pintura importante porque o Picasso revolucionou o jeito de pintar, ele não usa luz, ele não usa atmosfera. É o marco inicial do cubismo, que representa a natureza em formas geométricas, etc. Mas por que Picasso pintou assim? Ora, de acordo com a visão racionalista, materialista, naturalista, o mundo não passa de uma máquina. E dentro dessa máquina, qual é a forma mais básica que existe? Qual é a essência do mundo, então? É a forma geométrica. E se o ser humano está dentro dessa máquina, na sua essência, o ser humano não passa de forma geométrica. Então ele não é diferente, por exemplo, das frutas ali, que estão ali em cima de uma mesa. O ser humano também não é diferente de uma mesa, porque na sua essência ele é forma geométrica. Eu posso pegar esse troço aqui e descrever ele essencialmente como um retângulo. Meu braço é essencialmente um retângulo, está mais que uma linha, mas ok. Mas essa é a ideia que o Picasso estava tentando responder. Ele estava tentando responder o que que é o ser humano. E na visão racionalista, materialista, o ser humano é isso aí. É forma geométrica. Certo? Então, gente, é como se o ideal de ciência tivesse puxado as pessoas para o andar de baixo. O mundo é uma máquina governada por leis de causa e efeito, o ser humano também é uma máquina, é um bicho essencialmente racional, mais evoluído que os outros e que surgiu por acaso. ou então o ser humano é produto do sistema econômico, ou então o ser humano é produto da sociedade. Então foi assim o pensamento. Só que, obviamente, existe um problema aí com essa visão. Porque, se o ser humano não passa de uma máquina, como é que você explica cientificamente coisas como criatividade, moralidade, beleza, justiça, amor? Como você prova no laboratório que assassinar alguém é errado? Não tem como. Como você pode dizer que o ser humano possui dignidade se ele é produto de uma máquina também? Não tem como. Só que as pessoas estavam tão bêbadas com o potencial da razão científica, tecnológica, etc., que até esqueceram que se o ser humano também é uma máquina, ele não tem liberdade. Ele está oprimido por todos os lados. Ele é simplesmente produto de forças cegas. ele é simplesmente matéria. Ou seja, esses dois ideais acabaram entrando em contradição. Acabaram entrando em conflito. E é sempre assim. Quando você idolatra algum aspecto da criação, vai criar um contra-hídono. Você não vai conseguir explicar algum outro aspecto da criação com aquele hídono que você absolutizou, que você idolatrou. Certo? E alguns pensadores até notaram que havia uma contradição aí. Só que o ideal de ciência durante a modernidade foi o grande vencedor. E esse pensamento, gente, esse pensamento humanista, racionalista, cientificista da modernidade, trouxe muita esperança. Havia realmente a crença de que o ser humano seria próspero, seria saudável, seria feliz por meio do progresso da ciência, do domínio da natureza e etc. Só que essas esperanças foram destruídas. Por quê? No início do século XX, o que aconteceu? Na Primeira Guerra da Guerra. Exatamente. Duas guerras mundiais. Nunca se havia visto tanta destruição, nunca se havia matado tantas pessoas em tão pouco tempo. E aí, por causa disso, as pessoas começaram a questionar o suposto poder redentor da razão. Começaram a questionar governos, começaram a questionar instituições, começaram a questionar a capacidade da ciência de fornecer respostas. E aí, diante disso, surgiram aí os filósofos existencialistas, o Martin Heidegger, por exemplo, os primeiros que queimou o filme dele se associando com o nazismo, Jean Bonsartre, Albert Camus também, e aí eles falavam o seguinte, olha, o mundo é um absurdo, nada faz sentido, não é a religião, não é a razão, não é a ciência que dá um sentido para o ser humano, ou não são eles que nos dizem o que é uma vida boa, o que é certo, o que é errado. A verdade é o seguinte, a verdade é que nós estamos lançados aí, nesse caos, nesse absurdo, nós estamos sozinhos, e o sujeito individual, na sua liberdade, escolhe definir o que é bom para si mesmo, escolhe a sua identidade, é você que dá algum valor para a sua existência, é você que constrói a sua própria história. e aí, por causa então da frustração causada pela falha da razão e da ciência, como aquelas que iriam guiar o ser humano ao paraíso na Terra, as pessoas foram jogadas de volta para o andar da liberdade. Só que esse retorno foi tão drástico que liberdade não é nem pensada mais em termos coletivos, genéricos, no sentido de se dizer que o ser humano de forma genérica deve ser livre porque isso é racional e todo ser humano deve seguir, não. Agora é liberdade individual. O que a gente chama de pós-modernidade então é uma revolta contra a modernidade porque ela falhou em dar respostas às pessoas sobre quem elas são. Falhou em levar o ser humano à salvação. Agora, a visão moderna ainda existe nos dias de hoje. Essa ênfase científica, por exemplo, você pega super interessante. Essas revistas bem cientificas que querem explicar tudo com base na ciência. A gente tem na cultura pop filmes, seriados que a gente vê aí que colocam esperança também na ciência. Isso é muito forte nas ciências exatas, biológicas. Só que a grande ênfase do nosso tempo hoje, gente, é o quê? É a subjetividade. É a sua vida em interior. Em outras palavras, as pessoas foram jogadas para dentro de si mesmas. Então, se eu nem posso mais confiar na razão para dizer quem eu sou, a partir de onde o sujeito pós-moderno vai construir a sua identidade? Se eu fui lançado para dentro de mim mesmo e a verdade está dentro de mim, a coisa mais pura, verdadeira e autêntica são os meus sentimentos. os meus afetos, as minhas emoções. Então, o ideal humanista de liberdade foi hipertrofiado. E a pessoa hoje tem tanta manha liberdade que, por exemplo, se o seu corpo limita a maneira como você se enxerga internamente, você muda o corpo. se eu tenho corpo de homem mas eu sinto que sou mulher eu vou mudar meu sentimento? Não. Porque o sentimento é que me define. Eu vou mudar o quê? O corpo. O meu corpo. E aí alguns vão dizer que nem os pais podem mais dizer se a criança é menino ou menina. porque é a criança quem vai construir a sua identidade. Vocês estão entendendo alguma coisa que eu estou falando? Sim. Vocês estão identificando alguma coisa? Ok. Isso é importante. Então, olha só. Nós passamos do Homo Sapiens ou seja, o homem que sabe o que definia o ser humano era a razão. Então, nós passamos do Homo Sapiens para o Homo Sentimental. Essa coisa é fofa. Certo? É o homem que sente. O que define o ser humano é o quê? É o sentimento. Então, veja. É uma nova forma de se enxergar o ser humano. Não existe uma verdade fora de você que diz quem você é e você tem que se adequar a essa verdade. Eu descubro quem eu sou e eu encontro a felicidade seguindo os meus sentimentos. Seguindo o meu coração. Como as pessoas falam. Verdade, então, é aquilo que eu sinto. E se eu não fizer o que está no meu coração, se eu não expressar quem eu sou internamente, se eu não colocar para fora o que eu sinto, eu não vou estar sendo autêntico. Eu não vou estar sendo fiel a mim mesmo. E ninguém pode me criticar também. Ninguém pode falar que os meus sentimentos estão errados porque eu estou expondo a minha subjetividade. Eu estou falando a partir da minha própria experiência. E ninguém sabe como é que é isso. Então, você não pode falar nada. Certo? Então, se você questionar ou contestar o meu sentimento, isso é uma forma de opressão. É uma agressão porque quem eu sou é o que eu sinto. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, na visão, nessa visão, um homem não pode falar a respeito da experiência feminina porque ele não sabe o que é ser mulher. não é o lugar de fala do homem. Vocês já ouviram isso? Não é o lugar de fala do homem. O que o homem tem que fazer, então? Ouvir, respeitar e ser empático. Pessoal, ouvir, respeitar e ser empático. Então, essa mudança na visão de quem é o homem, de que ele é um ser essencialmente sentimental, onde as emoções estão no lugar ali de importância, tem sido chamado por alguns de revolução afetiva. Por quê? Porque ela tem afetado toda a cultura. Então, por exemplo, é por isso que você tem aí um monte de livro te ensinando como lidar com suas emoções. Inteligência emocional, comunicação não violenta, porque se as emoções e os sentimentos estão governando, é claro que vai ter violência ali na comunicação. Os sentimentos também têm transformado a visão a respeito de sexo, gênero e sexualidade. Isso aí não são placas de trânsito, ok? São as diversas formas de você expressar o seu gênero e você sabe a diferença, né? Sexo, gênero e sexualidade. Sexo é o biológico. Biológico. Como? gênero gênero é como você se sente, como você se enxerga. E sexualidade é o que você faz com os dois, certo? Então, por exemplo, eu tenho um corpo de homem, mas eu posso sentir que sou mulher, mas eu tenho atração à sexualidade por mulher. Então, quer dizer, eu sou heteronormativo? Não. Eu sou transgênero, certo? Eu sou lésbico. É até difícil falar, né? É um negócio complicado. Mas é isso aí que está acontecendo, certo? E aí, obviamente, se você tem uma nova visão a respeito do ser humano, é claro que as relações sociais também vão mudar. Então, os afetos têm mudado o conceito de família. Você tem família homo afetiva. ou heteroafetiva, como estão falando agora, né? Então, o conceito de família mudou, certo? Família é o quê? Até um cachorro. União de... Exatamente. União é só por causa do afeto, por causa do sentimento. E aí, hoje, né? Os animaizinhos, os pets, né? Estão crescendo, né? Na escala social e se tornando parte da família. E assim, não é nem de forma, sei lá, simbólica. Ah, que meu filho... Não! É filho mesmo! Porque é afeto. Certo? Família é afeto. Então, tem isso. E, obviamente, se você muda as relações sociais, isso vai ter um impacto no mundo jurídico. Isso tudo é direito e a gente sabe, né? Direito de família como é que está. Certo? Obviamente, vai ter impacto no mundo... Eu sou corretora de imóveis, né? Você ter a noção de como isso é tão real que tem cliente que não compra imóvel por causa que não aceita o cachorro dele. O imóvel pode estar perfeito, mas não aceita o cachorro, não é isso. O cachorro decide o imóvel que eles vão comprar. É, é um ser humaninho, né? O cachorro. É o filho. Então, olha só, o que mais? Essa visão também mudou a política. Política não é mais pensada em termos do bem público, porque agora a sociedade está fragmentada em grupos identitários efetivos e aí cada grupo desse exige representação, exige validação do Estado, exige direitos e políticas públicas para o seu respectivo público, para o seu respectivo grupo e a própria discussão política, como a gente tem visto, tem sido muito mais visceral. A reação à discussão política é muito mais emotiva. De maneira que um lado vê o outro como inimigo que tem que ser destruído. E as ideologias e os partidos, eles não são bobos não, eles estão percebendo e aí eles se alimentam desses ressentimentos que existem nesses grupos para quê? Para gerar capital político e aí para fortalecer lutas sociais. Certo? E aí você tem também a polarização aí, enfim, é muita coisa que está acontecendo. Então, veja, o tanto de coisa. O bem-estar emocional também é uma preocupação nas relações de trabalho. Tem muita ênfase hoje no clima organizacional. Lá no meu trabalho, eu trabalho lá no Tribunal de Justiça, todo dia praticamente eu recebo e-mail falando assim, olha, tem uma vaga aqui no Juizado, não sei de onde, na vara, no Riacho Fundo, tem vaga aqui. Aí a primeira coisa que eles falam lá para chamar a pessoa é, olha, o clima aqui é muito bom, as pessoas são amigadas, o clima aqui é bacana, tem bolo todo dia, coisa importante para o servidor público, tem bolo todo dia. Teve até uma vara que falou assim, olha, depois do expediente tem até judô. Então, qual é a preocupação? Das pessoas, do bem-estar do indivíduo. E aí, um último exemplo é que essa cultura afetiva tem mudado também as relações econômicas. As pessoas buscam mais uma experiência que mova as emoções, que movam os sentimentos, que dão aquela mexida dentro do coração, do que você simplesmente ter a satisfação de ter o bem em si mesmo. Eu não sei se dá para enxergar ali, mas aquela dali foi a propaganda do Renaud Quich, da Renaud, é claro. E aí a Renaud, no começo da campanha publicitária, ela usou o desenho do... Cavera do Dragão. Esqueci de propósito. Cavera do Dragão. Certo? E aí, no começo da campanha publicitária, ela começou lançando cartazes do Mestre dos Magos. Ela colocava lá. Ela colocava um trechinho, né? A internet ficou assim, ah, finalmente um... A internet não sei, mas pelo menos assim, o gueto nerd, eu pelo menos fiquei. Ficou assim, animado. Finalmente um filme fiel do Cavera do Dragão, não sei o quê. E sites de entretenimento falando e etc. E aí acabou que era a propaganda. Mas o que a Renaud tentou fazer, gente? Tentou pegar exatamente a faixa etária que nasceu na década de 80, tentou pegar essa galera pela memória afetiva. Certo? Então tentou pegar essa galera aí. Alguns caiam. Certo? E aí, então, o sentimento... O sentimento é o ídolo que a pós-modernidade tem adorado. Vocês conseguiram reconhecer alguma coisa? Sim. Vocês entenderam alguma coisa? Sim. É a partir, então, dos sentimentos, das emoções que as pessoas estão construindo a sua identidade. E aí, obviamente, esse ídolo tem moldado também a moralidade ocidental. O que as pessoas acham que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Tem moldado também a moralidade ocidental. E aí, eu vou usar um cara aqui. Esse autor aí, Jonathan Haidt, o pessoal do Guaralho até brigou ele uma vez. Ele escreveu esse livro aí, fascinante, A Mente Moralista. Por que pessoas boas se dividem por causa da política e da religião? E aí, ele desenvolve a sua teoria dos fundamentos morais. São três princípios, bem complexos o negócio. Ele não é crente, ele não é cristão, mas ele é um psicólogo social, trabalha na Universidade de Nova York, com ética e tudo e tal. E aí, o que ele fez nesse livro? Pegar só um ponto desse livro, só um princípio que ele ia passar bem claro, superficial, para a gente ver como é que está funcionando, como é que esse pessoal está pensando em termos da moralidade. E aí, usando teorias antropológicas, pesquisas e experimentos psicológicos também, o que ele vai demonstrar? ele vai demonstrar que a moralidade é inata no ser humano. Ou seja, nós já nascemos com a capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. Então, ele argumenta que a moralidade não é somente racional. o ser humano ele não aprende moralidade, o que é certo e o que é errado, só com filosofia ou por meio da cultura. Não. Todos os seres humanos já nascem com uma estrutura biológica, com uma estrutura psíquica, que nos permite ou nos capacita a perceber ou sentir o que é certo e o que é errado. e aí ele compara isso, por exemplo, a comparação que ele faz para a gente tentar entender melhor, ele compara isso com a nossa língua. Todos os seres humanos nascem com os receptores de sabor na língua. Então, tem esses receptores aí, amargo, ácido, umami, que eu nem sabia que existia, mas é isso aí, a gente sente, doce e salgado. Certo? Todos os seres humanos têm essa capacidade de perceber os sabores. Só que nem toda cultura favorece todos os receptores de sabor. A culinária dos países são diferentes. Então, alguns lugares vão privilegiar determinados sabores em detrimento de outros. Então, o exemplo que ele dá é interessante, que na culinária dos esquimós, eles não usam o doce, porque no Ártico não tem fruta, não tem abelha, não tem mel, aí eles não usam o doce. Mas não é que eles não têm a capacidade de perceber o doce, eles têm sim, eles só não usam, certo? Eles usam pouco. Então, essa é a ilustração que ele faz. E aí, na pesquisa que ele fez, uma pesquisa grande em várias culturas no mundo todo, por muito tempo e tal, ele identificou seis categorias morais, seis receptores de sabor moral, digamos assim. Todos os seres humanos já nascem com essas, com esses fundamentos, com essas fundações, com esses receptores morais aí. quais são? Primeiro, promover o cuidado e evitar a dor. Ou seja, em todas as culturas, as pessoas têm uma noção de que deve proteger, por exemplo, os bebês e que deve evitar o sofrimento. Todas as culturas têm uma noção de que cuidar de alguém frágil ou cuidar de si mesmo é importante, deve ser promovido e evitar o sofrimento, evitar a dor, deve ser evitado. Segundo, promover a justiça e evitar a trapaça. Toda cultura também vai ter uma noção de que trapacear ou agir de má fé é errado e que é bom quando as pessoas recebem tratamento equitativo, recebem tratamento proporcional. Por exemplo, na faculdade, aquele trabalho da faculdade, trabalho em grupo na faculdade, quando tem um sujeito lá que não se dedica como os outros. é justo que todos se dediquem de forma igual, que todos estudem de forma igual. E aí é ruim quando tem aquele sujeito que só fica morcegando, que só quer tirar proveito, ganhar nota, etc. Não seja esse cara. Então, toda cultura vai ter essa noção de justiça e trapaça. Terceiro, preservar a lealdade e evitar a traição. Nós somos seres sociais, nós somos criados para viver em comunidade, nós formamos grupos, times de futebol, nós temos as nossas amizades, etc. Então, uma das coisas que preserva essa característica social do ser humano é a lealdade, que envolve você ser fiel a algum grupo ou a alguma causa. De maneira que, se alguém vai contra o grupo, ele é visto como um traidor, é visto como algo ruim. Então, por exemplo, jogador de futebol. quando ele passa muito tempo em um time e aí ele chega um dado momento e ele vai jogar no time adversário. Como é que a torcida do primeiro vai se sentir? Traíra, traidor, x9, etc. Então, essa é que é a ideia. Então, toda cultura tem esse fundamento aí, preservar a lealdade e evitar a traição e ela é importante na coesão social. Guarde isso. lealdade é importante na coesão social. Próximo, preservar a autoridade e evitar a subversão. Toda cultura também vai ter alguma manifestação de relação de autoridade. O pai tem autoridade sobre os filhos, o sacerdote de alguma religião ou pastor tem autoridade sobre os fientes. Os cidadãos estão submetidos à autoridade do Estado. E essas relações de autoridade são boas porque são necessárias para a coesão social, para a harmonia social. Quando você subverte a ordem, quando você destrói ou se revolta contra a autoridade, isso é mal por quê? Porque pode levar essa sociedade ao caos. Em 2017, a gente viu isso, quando a PM do Espírito Santo entrou de greve. O que aconteceu lá? Olha lá. Isso é balançando a cabeça. caos total, pessoas arrombando, enfim. Então, assim, autoridade é importante também para a coesão social e toda cultura vai ter uma noção disso aí, que é bom preservar isso. Promover a santidade e evitar a degradação. Santidade aqui significa que existem coisas que devem ser respeitadas ou que são intocáveis, no sentido de que elas possuem certo valor, elas são puras, elas são nobres, são elevadas e que por isso elas não devem ser profanadas ou violadas. E aí pode ser um objeto, pode ser um lugar, pode ser pessoa, pode ser princípios. Então, por exemplo, quem aqui já levou a Bíblia para ler no vaso sanitário? enquanto você está fazendo o trabalho lá. É estranho pensar nisso, né? Por quê? Por que a gente não faz isso? Porque para a gente, a Bíblia, tem um valor e seria desonroso, seria até, quando a gente pensa nisso, seria repugnante fazer certas coisas com ela. Certo? Nos filmes e nos seriados americanos também, a gente vê, né, uma certa veneração, assim, com a bandeira americana. Por quê? Porque ela tem um símbolo para aquele povo, para aquela cultura. Então, toda cultura vai ter essa noção de que existem coisas que têm um valor e que não devem ser contaminadas. Elas devem ser protegidas da degradação. E essa fundação aí da santidade, junto com autoridade e lealdade, também é importante para a coesão social, para a harmonia social, porque as pessoas se reúnem em torno de algo que elas consideram como tendo um valor. Certo? E o último fundamento aí que ele descobriu é o fundamento da liberdade. Promover a liberdade e evitar a opressão. Toda cultura também vai ter uma noção de que a opressão, ou seja, a limitação imposta de forma ilegítima, é errada. Então, o indivíduo, sim, tem certa liberdade de ação, de pensamento, de expressão que não pode ser reprimida de forma ilegítima. Certo? Então, sei lá, imagine que os nossos presbíteros determinem que todos os membros devem usar branco em todos os lugares que estiverem. Certo? Senão, você vai ser disciplinado. A gente vai sentir que tem alguma coisa errada aí. A gente vai ver na Bíblia, o negócio aqui está errado, o negócio aqui não é assim. Certo? Então, essa que é a ideia. Ok, deu pra entender alguma coisa aí? Só passando aí. Então, olha só, esses daí são os receptores de sabor moral que todo ser humano tem. Todos já nascem com essa capacidade de sentir esses seis sabores morais. Só que, assim como acontece no paladar, nem toda cultura vai favorecer todas as categorias morais de forma igual aí. A culinária moral dos países é diferente. Então, uns vão enfatizar determinados sabores, outros vão ser diferentes. E aqui, gente, ele descobriu um negócio muito interessante. Por quê? Dentre as várias culinárias morais que ele pesquisou, ou que existem no mundo, ele distinguiu duas principais, que são culturas que focalizam o indivíduo, em que o mais importante naquela cultura são os direitos individuais, a felicidade pessoal, o bem-estar do indivíduo, e culturas que focalizam a sociedade, em que o mais importante são o quê? São as necessidades dos grupos, das comunidades, das instituições, em detrimento ao indivíduo, em detrimento de alguns direitos do indivíduo. E aí, ele descobriu que nas culturas que focalizam a sociedade, a culinária moral dessas culturas é mais diversificada. Eles usam as seis categorias morais, certo? Eles conseguem perceber mais facilmente os seis sabores morais, certo? Só que quando ele foi pesquisar a cultura ocidental, que é individualista, como a gente viu, e aí ele chamou, não sei se dá para ler ali, weird, que é a palavra esquisito, ou estranho, por quê? Porque a cultura ocidental, a cultura é ocidental, educada, industrializada, rica e democrática, e aí forma um acróstico weird, que é estranho. E aí então ele descobriu que quando ele pesquisou a cultura ocidental, ele descobriu que ela enfatiza muito mais as fundações do cuidado, da justiça e da liberdade. Para os ocidentais hoje, a sensibilidade moral para as outras três categorias está fraca. Exatamente as três fundações, as três categorias, lealdade, autoridade e santidade, exatamente as três categorias morais que contribuem para o tecido social, para a coesão social, para a harmonia social. E ainda tem um adendo, porque o sujeito ocidental enxerga essas outras três categorias aí, lealdade, autoridade e santidade, como opiniões pessoais, ou em alguns casos até como imorais. então, por exemplo, dependendo de como for a pessoa, se você falar que tem que respeitar a autoridade, a pessoa não vai compreender isso, ela vai achar que é imoral, e aí ela já vai gritar, por exemplo, ditadura, ditadura, tal, entende? Hum, entende? E aí ele mostra no livro, como diz o título do livro, por que pessoas se divinam religião política, ele faz a pesquisa lá no espectro político americano, muito interessante, mas não dá para mostrar aqui, que ele mostra que os lados, esquerda e direita é feio, essa divisão, esquerda e direita, mas os lados usam categorias morais diferentes, certo? E aí as políticas públicas são diferentes, certo? E aí, enfim, eu vou perder o fio da meada aqui. Então, olha só, como essa individualização sentimentalista que a gente viu está espalhada pela cultura ocidental, está espalhada pela cultura, vem desde processos educacionais, né? Na criança mesmo, como que educa a criança, tem o protagonismo do aluno, por exemplo, tem a pedagogia positiva, um negócio assim, tal, passa pela política, na universidade, na faculdade, tem áreas específicas que ensinam isso e vai até o entretenimento. Então, essa individualização sentimentalista está espalhada por toda a cultura. E como está desse jeito, os fundamentos relacionados à coesão social vão sendo cada vez mais atrofiados, enquanto os outros vão sendo superestimulados. Estão entendendo? Ou seja, o sujeito ocidental pós-moderno, educado, industrializado, democrático, ele é um esquimó moral. É por isso que ele chamou de weird. Porque no mundo todo, a cultura ocidental é uma anomalia. é estranha, é esquisita. Certo? Então, por exemplo, para o ocidental hoje, é muito difícil ele entender por que que você tem que ficar casado com a sua esposa, que é a fundação Lealdade, mesmo que você sinta atração por outra mulher. Porque se para a cultura contemporânea ocidental, verdade é o que eu sinto, então eu preciso exercer a minha liberdade, separar da minha mulher, seguir o meu coração, né? E ficar com a outra. Porque se não, se eu não fizer isso, se eu não expressar isso, eu vou sofrer. E sofrer é a pior coisa que existe. Sofrer é imoral. Estão entendendo? Então, de repente, durante a explicação, que eu fui falando dos fundamentos morais, de repente você tenha concordado. Você olhou assim, não, isso é isso mesmo, tem que promover isso, concordo com isso, concordo com vocês. Por quê? Porque o cristianismo ensina todos eles. A Bíblia ensina todos eles. Por isso a moral cristã não vai embora, gente. Certo? Deus criou as coisas assim, as coisas, ele, enfim, ele achou isso aí porque foi Deus que fez. Certo? Mas se você não concordou com um fundamento ali ou com mais, agora você precisa ler a Bíblia, né? Fala com o seu pastor. O quê? Porta dos Fundos. Vocês lembram disso aí? Sim. Lembra, claro que lembra. Você ficou indignado, você ficou com raiva, eu também fiquei, certo? E aí o que aconteceu? Por causa, quem não sabe, Porta dos Fundos fez o especial do Natal aí, né? Enfim, horrível. E aí por causa da polêmica, no final do ano passado, o Fábio Porchat, ele escreveu um artigo no Globo falando sobre liberdade de expressão. Depois que a produtora lá sofreu ataque com o Coctel Molotov e que descobriram depois, fizeram toda uma alteração, ah, tá vendo, é, evangélico, não sei o quê, aí se viu que era um cara sem nada a ver e tal. E aí, todo mundo calou. Mas enfim, e aí ele escreveu esse artigo sobre liberdade de expressão. E no artigo ele diz o seguinte, olha só que interessante, vamos usar a teoria dos fundamentos morais do Jonathan Haidt. Olha só um pedacinho que ele escreveu. Como você leva a sua vida, é problema seu. Como eu levo a minha, meu. Até porque o que é sagrado para você, não é para mim. E vice-versa. Então veja só, não é que ele tem que aceitar o cristianismo ou que ele não possa falar contra. Eu quero que vocês percebam como é que está funcionando a moralidade do sujeito pós-moderno. Claro, nem todos, mas isso tem se mostrado uma tendência. Olha só, eu tenho liberdade para viver a minha vida do jeito que eu quiser, você tem liberdade para viver a sua vida do jeito que você quiser. Então a fundação da liberdade está sendo enfatizada aqui. E essa liberdade é tanta que, olha só, o sagrado, a ideia de que existem coisas que possuem valor e que não devem ser profanadas, que é o caso da religião, é uma questão de opinião pessoal. Religião só tem importância individual. O sujeito ocidental está se tornando incapaz de perceber a importância da religião para a vida humana e para a sociedade. Não só como um sistema de socialização, mas como algo que promove o interesse público também. E aí é por isso que hoje a gente vê tanto incômodo da mídia, de formadores de opiniões, de pessoas nas redes sociais a respeito da presença pública cristã. como assim? Religião fica ali dentro de você, você não pode levar isso para a arena pública, certo? Então isso a gente está vendo por aí acontecendo. E aí ele falou também algo no Twitter, né? Gente, pode deixar que eu me resolvo com Deus, está de boas, não precisa se preocupar. Olha só que interessante, agora pode voltar a se indignar com a desigualdade que destrói o nosso país, mas tem que se indignar com o mesmo fervor, tá? Olha que interessante, gente, eu me resolvo com Deus, porque religião é pessoal. Mas você tem que se indignar com a desigualdade. Quais as fundações que estão sendo enfatizadas aqui? Justiça, de buscar o tratamento igualitário para todos, e ela é tão forte que todo mundo tem que seguir. Você tem que se preocupar com a desigualdade, certo? E também a fundação do cuidado aqui também está pressuposta, porque geralmente quando fala desigualdade social tem que ser cuidado com o próximo, etc. Então olha só, gente, como que o paladar moral está desbalanceado. É moralmente superior perseguir a justiça e o cuidado do que você respeitar a religião. Então assim, é o típico raciocínio moral individualista pós-moderno. Vocês entenderam alguma coisa? Sim? Então, gente, o que a gente viu então? Como que o sujeito pós-moderno, ocidental, ele tem organizado a sua identidade com base nas emoções. Aquela percepção interior, única, a respeito de você mesmo e do mundo. E que esse individualismo sentimental se reflete na moralidade. Bom é o quê? É eliminar o sofrimento e aumentar a autonomia. Certo? Então basicamente é isso. Então a moral ocidental está atrofiada. Certo? Atrofiada. Então essa é a água que a gente está nadando aí. Deu para entender? Então, olha só, assim como o apóstolo Paulo enxergou um ponto de tensão lá na cultura grega, existem pontos de tensão também na nossa cultura. Primeiro, se é verdade que aquilo que eu sinto é... se verdade é aquilo que eu sinto e o que eu sinto é único, ninguém mais sabe da minha experiência e por isso você não pode contestar, não pode ter questionamento, isso acaba com a possibilidade do diálogo. Como cada um aqui tem experiências diferentes, tem histórias diferentes, tem sensibilidades diferentes, é muito difícil emitir uma opinião que não fira outra pessoa. E isso a gente vê direto nas redes sociais. Pessoas sendo denunciadas porque falou determinada coisa sem má intenção, mas alguém ou um grupo se sentiu agredido. Aí o sujeito é bloqueado e tal. O que é isso? cultura do silêncio, certo? Acabou com o diálogo. Então, voltei para a faculdade, estou emulsando agora o direito, segunda semaninha de calor no direito. Gente, muito interessante, o cuidado dos professores em falar de religião. Quem fez direito aí ou está fazendo sabe, né? Como que é muito perto a relação do cristianismo com o direito e tudo e tal. Mas o cuidado de eles falarem sobre religião é impressionante. Tipo assim, olha gente, não é criticando nenhuma religião não, tá? Mas é porque, olha só, é que aconteceu esse fato lá na Idade Média que aconteceu assim. Mas olha, não é nenhuma crítica, tá? A religião. Mas é porque aconteceu. Gente, eu fico constrangido. Coitado professor, sabe? Claro, tem que haver um respeito, mas tipo assim, é um medo. Por quê? Porque eles sabem que nos Estados Unidos professores já estão sendo oprimidos por conta dessa cultura sentimental que os alunos ficam e tal e tem toda a ideia de que a universidade é lugar para cuidar dos alunos e etc. Certo? E aqui, gente, a gente precisa estar muito atento. Por quê? Porque muitas das nossas reações, especialmente na internet, se alinham mais ao espírito desse mundo do que ao espírito de Cristo. Foi o que aconteceu no caso do Porta dos Fundos. Muitos não conseguiram o dedomínio próprio das emoções, da indignação, de tal forma que comemoraram o fato lá de que jogaram o conquistar o molotov na produtora. Ah, mas peraí. O que aconteceu com pagar o mal com o bem? E o bem-aventurado sois quando por minha causa vos enjulharem e vos perseguirem? Não é que você não tenha que se sentir indignado. O texto que a gente leu de Atos diz que o espírito de Paulo se revoltava com a idolatria da cidade. Mas que por isso o que ele fazia? Pregava o evangelho. Certo? E teve a oportunidade de defender a fé. Então o primeiro efeito colateral é essa cultura do silêncio que a gente vive. O segundo é isso aí que está acontecendo na nossa cara. Depressão cresce no mundo segundo a OMS. O Brasil tem maior prevalência da América Latina. Os índices de depressão, suicídio, ansiedade, automutilação, solidão estão aumentando. e aumentando rapidamente entre adolescentes e jovens. Agora pensa só comigo. Se o projeto da pós-modernidade diz que verdade é aquilo que você sente e que para você ser feliz você precisa expressar quem você é confiando nos seus sentimentos, por que isso aqui tem acontecido? Por que? se a visão de mundo individualista focada nas emoções da cultura ocidental da cultura contemporânea fosse verdade isso não deveria estar acontecendo. Parece ser um ponto de tensão aí. Por que? Porque se você coloca toda a responsabilidade do peso da existência em cima dos sentimentos para que a partir deles o indivíduo construa quem ele é construa seus relacionamentos construa seu gênero e ele não tem categorias morais sociais que servem para contrabalancear esse individualismo pelo contrário como a gente viu elas estão reforçando o individualismo gente o psicológico dessa pessoa entra em colapso os sentimentos não conseguem suportar o peso da adoração só Deus consegue certo? Todos os ídolos vão falhar e não se engane isso daqui pode estar acontecendo com pré-adolescentes com adolescentes com jovens nas nossas igrejas ok? e já tem evidências inclusive de que as redes sociais tem intensificado o individualismo a depressão solidão ansiedade certo? eu vou entender alguma coisa que eu falei? bom é qual o ponto então aqui? que o nosso papel apologético hoje defesa da fé está no campo da moral essa é a linha de frente da batalha hoje da apologética as pessoas não estão mais tão interessadas em saber acerca da prova da existência racional de Deus isso ainda existe em alguns redutos ali só que o nosso desafio como crentes hoje é mostrar que a moralidade cristã não é perversa porque ela vai contra os valores que a cultura está idolatrando talvez você já tenha sentido isso ou experienciado isso você se identifica como crente como cristão e aí as pessoas já levantam alguma pauta moral os homossexuais e a família e o aborto e o cristão no espaço público é certo o crente levar suas convicções para a política para a universidade é isso que as pessoas estão questionando hoje gente essa semana essa semana o pastor Augusto Nicodempo postou lá no twitter que criaram um grupo de whatsapp em brasil em que as pessoas compartilhavam livros dele em pdf pirateados e aí para a estupefação de alguns os webcrentes ficaram assim como assim é errado eu não estou não estou causando dano em ninguém eu não estou lucrando com isso é para o benefício do reino gente e aí a editora Vida Nova Fiel Monergismo outros pastores tiveram que vir colocar lá no paláculo no twitter gente pirataria é errado é pecado certo quebra do comandamento não faltarás bom certo mas é isso aí o que? os crentes estão pensando e assim os cristãos lá tipo assim tendo argumentos mais com a moralidade liberal até anarcocapitalista do que cristão como assim? certo? então a gente precisa fazer algumas coisas para se preparar para esse novo desafio apologético o que? vou passar aqui rapidinho porque a gente tem muito acampamento muitas pregações para ver ainda então primeiro existe é aqui existe um trabalho interno que a gente precisa fazer nós como igreja nós como igreja por isso que é trabalho interno que a gente precisa fazer primeiro sugestões certo? se aprofundar na cosmovisão cristã para você conseguir interpretar o mundo e perceber como o cristianismo pensa e atua nas diversas áreas da vida a partir das lentes da criação queda e redenção como o Paulo fez certo? e não ser enganado por outras crenças por outras ideologias que estão rodando por aí como a gente viu hoje de manhã isso envolve o que? envolve você estudar a Bíblia envolve você estudar sobre sua fé envolve você ler livro e de modo bem específico estudar a ética cristã gente dez mandamentos a lei moral de Deus e a gente tem dois documentos confeccionais oficiais da igreja que ensinam catecismo maior breve catecismo gente materiais excelentes certo? então olha a gente combate a moral errada com a moral certa só que para isso a gente precisa aprender os dez mandamentos regados ali no visão do mundo cristão questão mesmo da pirataria as pessoas estão falando lá mas tipo assim qual a visão cristã do trabalho que está pressuposta ali certo? será que é enfim então tem toda essa questão aí segundo trabalho interno que a gente precisa fazer discipular de comunhão gente ensino mútuo caminhar junto crescendo juntos como povo de Deus certo? a gente não pode deixar que esse individualismo dissolva as relações entre o povo de Deus como já está acontecendo inclusive a nossa visão do que é a igreja tem mudado por exemplo nós achamos que a gente pode exercer atenção a gente pode exercer a nossa liberdade para sair de uma igreja e se filiar a outra a nosso bel prazer e não é assim como se a igreja local fosse assim qualquer outra associação voluntária que existe por aí certo? você tem que levar algumas coisas em consideração antes mas assim isso é outro estudo então o que a gente tem que fazer? participar das atividades da mocidade na igreja na sua igreja ou junte aí três ou quatro pessoas para ler a bíblia juntos para estudar um livro para estudar um tema específico faz um grupo aí de leitura certo? conversa com o pastor pede para o pastor indica um livro sobre tal coisa sei lá qual é uma visão certo? e vai ler junto estuda junto compartilha o que você tem aprendido mas junto povo de Deus certo? igreja a gente não pode deixar que essa cultura dissolva as nossas relações certo? segundo bom tem muito trabalho externo aí a ser feito mas eu vou focar aqui na apologética sabe a maneira como a gente vai dar a razão da esperança que há em nós nesses tempos como diz o texto 1 Pedro 3.15 é do mesmo jeito que o apóstolo Pedro falou no versículo seguinte ao tema do acampamento abre lá 1 Pedro 3.16 1 Pedro 3.16 1 Pedro 3.15 diz assim antes de santificar Cristo como o Senhor em vosso coração estamos sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que é em vós aí o verso 16 fala o seguinte como que você vai defender a fé? fazendo todavia com mansidão e temor com boa consciência aí olha só de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso o que? bom procedimento em Cristo então veja nós defendemos a fé não é esperneando aí com as emoções a flor da pele denegrindo diminuindo difamando xingando os outros como tem acontecido nas redes sociais nós explicamos a nossa fé como o apóstolo Paulo fez no texto que eu já no início e como o Pedro explica como que a gente faz isso? com mansidão com temor com boa consciência sabendo o que? as pessoas estão olhando para o seu comportamento e olha gente elas estão olhando certo? nesse negócio aí da pirataria um monte de não crente lá falando como assim pirataria não é cristão assim vergonha certo? então é isso daí que eu coloquei é ser sal e luz não tem para onde correr não é isso aí mesmo é você como o João falou no começo é você ser um agente de preservação na cultura para ela não decair mais e você ser também um agente de brilho certo? você brilhar a luz de Cristo para o povo é você ter uma presença fiel a Deus no mundo certo? ficou claro? muito bem então eu vou parar por aqui porque são cenas do próximo capítulo do acampamento gente ficou claro aí? sim deu para entender? então vamos ficar de pé vamos ficar aí as pedras qualquer dúvida pergunte para o pastor vamos orar Pai Santo nós te louvamos pela tua graça pela tua misericórdia pela tua bondade obrigado Deus porque o Senhor nos concede graça o Senhor nos concede sabedoria para compreender não só a tua palavra mas compreender o que tem acontecido do mundo ao redor assim como aconteceu lá por exemplo com o profeta Daniel que o Senhor deu inteligência o Senhor deu sabedoria para ele para compreender ali a cultura babilônica então Deus ilumina as nossas mentes para que a gente não caia em idolatras que estão rodeando aí nos rodeando como aconteceu lá com o Daniel que a gente possa ser firme, fiel também como ele foi naquele contexto Deus que essas coisas aqui que a gente aprendeu não fique somente assim na nossa cabeça que a gente aprendeu um monte de coisa nova o que está acontecendo mas que a gente fique atento para as nossas ações para as nossas palavras para a maneira como a gente está tratando a palavra do Senhor as escrituras Deus nos perdoe porque a gente tem a gente não tem se debruçado na tua palavra a gente não tem tido comunhão com o Senhor temos falhado na nossa vida emocional temos falhado na nossa comunhão Deus que o Senhor nos perdoe que o Senhor conceda graça e sabedoria para que a gente possa praticar essas coisas para que possamos brilhar a luz de Jesus nesse mundo para que o teu nome seja glorificado obrigado por esse acampamento Deus e que esse acampamento seja de fato um momento de transformação na vida de cada um aqui em nome de Jesus amém amém amém